Fala Rick, tudo bom? Cara, já deixei aqui na minha agenda para ser a primeira coisa do dia, que ontem à noite, antes de sair, eu não consegui gravar. Esqueci de te mostrar como ficou com o rastilho novo. Queria saber se você acha que está muito alto, com base aí no Tango Wood, que está contigo. Só para eu me programar e tentar fazer esse ajuste hoje. A ideia é que amanhã esteja liberado esse daqui e mais alguns instrumentos do Cristiano para vocês poderem ver, retirar. Então dá uma olhada aí, me fala, desculpa demora e abraço.